Olá meus amigos orquidópolos, tudo bem? Amados, estou aqui no Orquidário Colibri com a Márcia Sani Morimoto Então, ela acabou de liberar aqui para mostrar o laboratório dela, tá bom? E ela vai me falar algumas coisas aqui para tirar a dúvida de vocês e esclarecer sobre reprodução de orquídeas em vitro Inclusive a Márcia começou também a fazer um trabalho com clonagem e vai ser muito legal ela passar essas informações para vocês Então, ela abriu esse armário aqui para mim para que vocês possam ver todo o material e produto usado na produção da substância que é usado para que a semente da orquídea germine Quando você adquire um vidro, no fundinho dele tem aquela... tipo uma gelatina, agragar, sais, todos os produtos necessários para que haja a germinação da orquídea Então, aqui é a cozinha, é onde que a Márcia produz esse produto, faz as misturas, tá bom? Oi, Márcia! Bom dia! Tudo bem? Muito bom! Então, Márcia, você foi no Japão para estudar isso? Sim, eu fui no Japão, fiz estágio lá, isso faz 20 anos atrás vai fazer 20 anos porque a Orquidária Colibri ano que vem vai fazer 20 anos Opa! Vamos ter festa! Ter fundação! Então, é... faz um tempinho! Certo! Você havia me dito que o lance da reprodução de orquídeas começou com a sua irmã Lúcia? Isso, foi ela que... primeiro ela foi no estágio, depois que ela voltou, foi minha vez de ir para lá Então, eu fiquei um ano e meio lá E assim, toda a rotina de produção, né? De mudas e semeios e fazer também um processo com o Meristerra também Entendi! A sua irmã Mica trabalha com você também aqui no Orquidário? Na verdade, a família inteira está envolvida Toda? Desde o pai e mãe, meus irmãos todos Entendi! Ô Márcia, eu te conheço há algum tempo e eu sempre percebo que você fala sobre a preservação ambiental que sempre você prefere reproduzir espécies Sim Tá? E aí, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para as pessoas com relação a essa preocupação por que a necessidade de reproduzir as espécies no seu orquidário profissional? Sim! Bom, essa coisa de produzir plantas nativas, eu já aprendi lá no Japão Certo Como a pessoa que me ensinou, o senhor Akashi, ele gostava muito de espécies nativas Então, ele tinha, assim, ele tinha muita planta que ele tinha trazido da Ásia no tempo que não tinha esse controle todo que tem hoje, né? Certo Então, ele rodou toda a Ásia, ele tinha muita espécie de lá E muita coisa, assim, que a gente tem hoje, são coisas que a gente importou do Japão Graças àquela época, né? Sim, das espécies asiáticas, né? Mas, assim, aqui no Brasil, tem muito problema ambiental, assim, a gente conhece, tem muita coleta, né? De plantas e, assim, destruição de... Desmatamento, né? Desmatamento, destruição de ambiente, porque dependendo da planta, ele só dá naquela região Certo E se você acaba desmatando, então você tira, né? O ambiente propício para ela sobreviver E aí acaba dizimando a espécie Extinção na certa É, verdade Então, o que a gente tenta fazer é pegar uma planta e, a partir dela, fazer sem meios, né? Para a gente tentar perpetuar a planta Muito bom A gente tem vários indivíduos, né? E tenta também não deixar sempre com a mesma genética, usar com outras, né? Que a gente possa encontrar por aí Uhum Para ter uma variabilidade, né? Então, acho que isso é importante É, eu pedi para a Márcia falar isso, galera, porque no Brasil existem centenas de orquidários profissionais Mas o orquidário profissional que tem essa consciência ambiental é o colibri Eu falo isso porque eu conheço vários orquidários profissionais